bom ó será que não tem umas música de fazenda muito underground cara já cresceu grama aqui velho olha que loucura meu deus quem colocou grama aqui ai meu deus que absurdo tá nascendo grama não não nasceu grama alguém colocou grama aqui no meio da plantação velho ai meu deus vai ter que arrumar uma outra máquina vai ter que arrumar uma outra máquina E eu, Jango, o bagulho tinha crescido mesmo se eu fiz uma desgançada. Meu Deus. A gente vai ter que arrumar uma outra máquina. Não, calma, não, mas calma, gente. Eu vi que tu fez isso. Cadê você, Lugo? Tô chegando aí, tô chegando aí. Ah, tu comprou outro carro? Que porra é essa? O trator é nosso. Essa máquina vermelha atrás é o arado pra poder consertar o buraco do potife. Caralho, eu dei um prejudicinho no Eudis pra gente. Mas essa máquina aqui eu não comprei, não. Eu só aluguei. A gente vai usar e vai devolver. Mas o trator você comprou. O trator eu comprei porque vai valer assim. Ah, esse trator também aí é do motor de Uno, né, mano? Ó, mas... Olha que coisa horrível, mano. Opa, Tiff. Ó, eu botei de lado a lado pra vocês verem, ó. Olha o trator e o outro. Parece igual? Parece. Parece, mas não é. Por que tem de diferente? O seu é menor. Não. Menor aonde? De comprimento. Não, é igual. É o pneu. Exato. Por quê? Esse pneu fininho, ele não estraga a plantação. O que a gente vai fazer? Porque você vai usar o trator com o pneu fininho pra poder ajudar na colheita. E o trator com o pneu grosso a gente pode usar pra plantação, porque não tem nada pra estragar mesmo. O pneu fininho não estraga a plantação, beleza. Não, não. Então, ó, vou até dropar aqui. Mas, Luz, tem como contratar alguém pra fazer a plantação, pra fazer certinho? Tem, tem, tem. Você pode contratar pra fazer tudo. Você não pode contratar pra entregar. Vamos ver o Lugero consertando a cagada. É, então, eu quero ser um fazendeiro rico, porra. Eu quero ser... Cara, o problema de fazer o arado aqui é que a gente tem a nossa plantação já aqui nessa parte incrível do terreno, né? Não, vai, regaça, regaça. Vamos salvar, vamos salvar a cagada. Parece que vai fazer um bolo esse bagulho, não parece não, mano? É, todo é bonito, mano. O pior é que ele é pequenininho desse jeito aqui mesmo, mano. Ah, ele é pequeno, é uma linha. Eu pensei que ele fosse abrir. É horrível isso aqui, velho. Esse aqui eu não sei mexer, não. Fala mesmo. Vai lá, vai lá. A gente confia. Eu não confio. Eu ainda não vi o Lugero fazendo sem deixar os pelinhos. Achei, eu fiz. Fez, não? Fiz, pô. Fazinha que faz um bagulho. Eu sou especialista em coisas tortas aí, longe de mim, mas... Bachararado. Permitir que... Bachararado! Bachararado. Sai, sai, show, show, corvo. Show, show, filha da puta. Quer comer nossa plantação, velho. Pô, mas não tá crescendo não, mano. Acho que colocamos a semente errada. Eita, Ludi, vai que tá indo, vai que tá indo. Tá meio torto. Não, mas tá indo, tá destruindo. Vambora. Não, eu preciso de ajuda aqui, ó. Tá, calma. Pode ir mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Nossa, não, não. Mais, 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 mais. Calma, um toquinho, um toquinho. Só uma peidadinha. Mais um, mais um, mais um. Vai, 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 vai. Tá ligado essa porra? Ah, é. Parou, parou, parou. Máximo é aí. É. Mas acho que é porque aqui é muito alto e não pegou, não. Ah, não pegou. Você vai ter que fazer o contrário. Você vai ter que fazer o contrário. É porque o Patife fez um buraco. Ah, esse bagulho aqui foi o Patife que fez? Foi, foi. Não é grama, eu digo morro. O morro foi. Ele fez tudo. Ele fez a grama, ele fez o morro, ele fez tudo. Mano, abandona. Faz uma meia água pra ele aqui, depois. Eu não vou deixar ele morando fazendo comigo. Aí, boa. Foi, 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 foi. Pegou, pegou, pegou. Vai dar pra plantar isso, Matheus? É melhor nivelar esse terreno antes da gente continuar esse processo aí. Já tá crescendo, velho. Ah, não, não tá, não. Ué, é o trigo. Não é o trigo que tá crescendo aqui? Ou eu tô muito louco? Não, isso aí a gente nem plantou ainda, filho. Pronto, eu coloquei pra crescer rápido o bagulho. Ih, então pera, eu vou começar a plantar lá, velho. Isso não fodeu. Eu pera, eu vou colocar o bagulho aqui e já contratar o cara. Ó, o que que eu dou de dica? Encaixa a semeadeira. Ah, encaixei. Deixa mais ou menos alinhado. Mais ou menos. E contrata o cara. Mais ou menos mesmo. Não precisa estar colado, não. Só deixa mais ou menos, assim. Ah, já alinhei. E aperto o H. H. Aí o trator vai começar a andar sozinho. Já começou. Eu tava lá dentro, ela sentou no meu colo. Ah, aí você sai da frente, é, sai da frente. Ih, ela já deixou um pintão. Tá deixando cabelinho, sua filha da puta. É, se deixou cabelinho é porque alinhou, não foda-se. Ah, eu não sabia que você... Pô, você falou que não precisava ser tão perfeito. Não, não tão perfeito, mas não com um dedão, né, mano. Tem um caminhão de espaço aí. Não pode ser fazendeiro, não, mano. Vamos jogar o YouTuber Simulator. Isso é o que eu sei fazer, mano. Ou ela é mó boa, manobrando, olha. Mano, ele nem vai precisar da ré. Ele já vai ser... Não, é só manobrar, é. Caralho, você não dá ré, você abre e dá outro. Olha como ele vai entrar, olha como ele vai entrar. Não, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Isso aí não anda. Caralho, muito profícia, velho. Dá um momento pra ele. Você é louco. Nem fudendo, não vou pagar menos. Isso aqui é trabalho escravo. Caralho, velho, mas é uma louca muito boa, mano. Mas não tem como alinhar isso aqui, no general? O que que é? Tem, no paisagismo tem, mas vocês não querem que eu mexa mais lá? Não, pelo amor de Deus. Tem como alinhar, mas aí é aquilo, né? Vai estragar tudo de novo, né? Vai gastar um puta dinheiro e meio que não precisa. Não é caro. Tá, pera, o que mais a gente pode fazer pra levantar dinheiro nessa porra? Mano, então é. Para um simulator. Você planta e colhe. É isso? Cadê o que é que eu não dá pra comprar um... No offline, eu não sei aqui, deixa eu olhar aqui. É, tem serviço, ó. Faz contrato, faz contrato. Abre o menu, vai lá nos papelzinhos. No papel, é tipo side quest. Você trabalha pros outros e ganha dinheiro. Aí, você pode usar o seu próprio equipamento. Olha, tem o que paga 25 mil? Então, mas vê se é batata, é batata. É colher milho. Milho, milho. Se for batata, não faz. Foge de batata. Porque o que eu pepino da batata é foda? A batata demora muito, cara. Demora muito, mano. É horrível, velho. Eu fiquei 4 lives pra colher batata. 15.5H é muito? Então, você pode olhar o campo. Tá vendo ali, ó. Tem colher campo 8. Abre o mapa e vê o tamanho do campo. Aí, tipo assim, você pode usar o... Nossa, no tamanho do campo 8, velho. Você pode usar o seu próprio equipamento. Você pode usar o seu próprio equipamento. Ou você pode alugar o equipamento, entendeu? Aí, se você decidir alugar o equipamento, vai aparecer o quanto de dinheiro você vai gastar ali pra alugar. Ah, Natália, o seu próprio equipamento ou aluga equipamentos para uma recompensa reduzida em 4.050. Então, você tá pagando 25, você vai receber 21. E assim, ó. Vou dar a calma. Você pode contratar a gente pra fazer esse serviço também. Ah, isso que eu ia perguntar agora. Então, você pode pegar o serviço e contratar. Mas aparece quando você vai gastar? Pra contratar alguém pra fazer o serviço? Não. Não, mas beleza. Vamos pegar esses 25 mil e vamos deixar alguém fazendo. Você paga por hora trabalhada. Que no jogo é segundo, tá ligado? Por segundo, o cara vai deduzir, sei lá, 1 euro ali. Um bagulho assim, tá ligado? Eu vou tentar pegar esse de transporte. Vamos ver como é que é essa aqui. Ah, é só um contrato. Puta que pariu. Você pegou os equipamentos e você é emprestado? Peguei emprestado, mas é onde eles aparecem? Deixa eu ver. Dá pra ver no mapa. Lá na loja, lá na loja, lá na loja. É na loja, vamos lá. Ué, mas só tem um tratorzinho? Que isso, que loucura. Que isso, velho? Que paço, demônio. Eu não consigo ir aí porque... Sai do caminhão aí, alguém. Eu saí disso aí. Aí, beleza, vamos lá. Tá. Isso aqui... Mano, eu vou roubar isso aqui pra gente dar na nossa fazenda, velho. Qual foi o mesmo que vocês pegaram? Tá aí, no... É do... Enfardar. Tem que cortar capim, secar ele e enfardar. E levar os fardos. Pra caralho, viado. Tá. Isso aqui... Mas dá pra contratar alguém, mano? Não compensa você ficar pegando os tratorzinhos? Não aqui. Você tem que levar. O cara só faz o job na hora. O cara não vem, estaciona, pega a marca, né? É frila, é frila. É tipo... Ele só faz o básico, tá ligado? Cara, vocês não vão conseguir fazer esse trabalho, não, mano. Pega um trabalho mais simples. Isso aqui é muito... Mano, isso aqui é muito duplicado. Você tá duvidando agora na zona, Patife? Agora é o desafio do ditado. Você tá maluco? Você acha que eu não sou fazendeiro, porra? Só me explica a sequência, Ludi. Mano... Vou pegar lá, eu vou tirar o bagulho. Deixa eu ver aqui. Então, o primeiro eu acho que ia ser esse aqui, Dresden. O primeiro era esse aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é de ré. Vem de ré, vem de ré. Pega isso com a frente e esse aqui de costas. Vocês vão ter que levar todos. Vocês vão ter que levar todos. Pega o tratorzinho lá, Patife. Vamos levar um daqui a pouco. Vamos pegar. Vamos pegar o outro. Mano, vocês não querem pegar a missão mais simples mesmo? A gente quer fazer isso aqui, mano. A gente é incrível. Eu nunca vi um maquinário tão bonito na minha vida. O Patife pegou no tratorzinho. Parece um Power Ranger, mano. A pôr do meu trator, velho. Peguei, eu tô levando. Porque é lá no 9. O 9 é lá no inferno, velho. Cara, eu podia deixar o pequeno. Ele deixou só uns bagulhos cabulosos, que parecem uns caminhões, velho. Não, eu deixei o pequenininho que tá em pé. Esse bagulho em pé aí é o menorzinho. Não, nossa senhora. Se esse é o menor, fodeu. Tu consegue, mano. Eu confio no teu potencial, pô. Eita, o tamanho da vaca. Ah, não. É uma estátua. Peguei, peguei, peguei. Qual que é? Onde que é pra ir? O pior é que eu não consigo nem ver. Eu não consigo nem ver. É no 9, é no 9. Pior que esse é longe mesmo, hein, mano? Mano do céu, como esse mapa desse jogo é grande, velho. Ó, falaram que o da frente é o que colhe. E o de trás, gente? O que que faz daquela asa gigante lá? Mano, essa asa faz alguma coisa, velho. É a ceifadeira isso aqui. Isso tá maluco. Esse bagulho tem que ser importante. Não, tu tem que ver o que eu levei ali, mano. Que ele abre duas asas gigantes. É legal ser fazendeiro, mano. Tô gostando. Isso aqui é... Tá vindo? Eu tô. Tô chegando, tô chegando. A gente vai se trombar. Mas quase quilômetro tá vindo. Tô chegando, tô chegando, pô. 25, 25 por hora. 25, 25. Esse aqui pega 53, tio. Caralho, é o dobro. Ó como eu vou, ó como eu vou. Se liga, se liga, se liga. Vem, como você vai passar agora, amigão? Alô, Juvencio! Qualquer coisa é pegar os dois trator, mano. Puxa o de cano lá. Ó, na moral, olha o tamanho dessa fazenda 8, velho. Que da hora. Se a gente tivesse ela, a gente tava milionário já. O Guia, mano. Caralho, dá pra plantar muita coisa. Tá, vamos lá. Cadê as outras peças? Ó, tem essa aqui, gigante. Eu tô trazendo, eu tô trazendo. Ó, isso aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui vai atrás do caminhão, do trator. Isso aqui vai na frente. Essas duas vão cortar o capim. Essa vai cortar na frente do trator e essa vai cortar pelos lados. Porque se você parar pra ver, essa daqui, ela não corta na frente do trator, entendeu? Entendi, é verdade. Essa aqui, é verdade. Então, essas duas vão cortar. Essa corta na frente do trator e essa corta pela lateral. É, porque é diferente da nossa coletadeira lá, que ela faz só na frente do trator. Essa aqui, essa aqui. Não, já tá alguém pra ir cortando aí, mano. Mas precisa do seu trator. É, o seu trator que faz. O meu aqui é só... É, é, fuga de bonda, né? Fuga de bonda. Acho que esse daqui, ele só serviu só pra trazer. Quanto é esse trator aqui? Caro pra caralho. Cento e poucos mil. Não tem dinheiro não. Bom, velho. Isso aí é trator médio, mano. Esse trator é por 100 mil reais, tá ligado? Vamos ficar só alugando trator. A gente fica prestando serviço de trator. Faz sentido. Olha, o Driz já tá aqui, mano. O tempo que eu trouxe um, o Driz já trouxe dois, mano. Não, andar 50 que não me piora essa porra, velho. Mesmo com a carga. Mas aí, se eu contratar o cara, ele vai trocar de equipamento... Cortou tudo que você falou, mano. É, cortou, cortou. Se eu contratar o cara... Toda vez que for usar um cara, um equipamento... Não vai me passar, não. Um equipamento diferente, tem que contratar um cara diferente? Ou contrata ele uma vez e ele vai... Você vai contratar o cara... Você vai contratar o cara pra ele fazer o serviço. Se acontecer qualquer problema, ele pode parar. Ele pode, tipo... Parar de fazer o serviço, tá ligado? Não, mas a gente vai contratar alguém pra cortar. E depois que ele terminar de cortar, ele vai embalar, vai fazer os bagulhos? Não, não. Ou tem que ser um pra cada serviço? Vai ter que trocar o equipamento e contratar outro cara pra fazer o outro serviço. Olha, agora sim. Apertando 3, o veículo acelera automático. Meu Deus, já tava até dormente aqui, gente. Tanto tempo que eu tô apertando essa porra desse W. Olha, mano. O trator dele saiu fazendo drift aqui e vai tomar no cu, velho. Pô, os caras poderiam ter colocado dois tratorzinhos, né, mano? O cara tem 50 equipamentos pra um trator, velho. Ah, faz o seguinte, Rodrigo. Enquanto você faz o job aí da Fazenda 9, eu vou fazer o nosso da nossa fazenda ali, entendeu? Então, mas lá tem que esperar crescer. Acho que não cresceu ainda, não. É, tá meio lento até, né? Acho que pelo tempo que a gente plantou, já deveria ter... Eu coloquei, não. Eu mudei pro rápido, na verdade. Tudo bem que a gente botou fertilizante só em 50%, mas ainda assim, acho que ele deveria ter dado uma subida. Eu vou dar uma olhada lá, já que eu ando rapidão. Eu tô aí, olha o caminho que eu tô fazendo aqui, olha a estrada que eu tô seguindo. Mano, eu vou pegar esse serviço só pra usar a maquinária dos caras, velho. Minha nossa senhora, sem Jesus, tem poder. Não dá, Lugero? O que que é? Aceitar os contratos só pra usar a maquinária dos caras e depois cancela pra devolver. Nunca tentei, velho. Ô, Lugero, será que tem problema tombar o caminhão, o trator? Ah, não cresceu, o Lugero tá aqui. Isso vai ter que dar uma jeito de poder te tombar. Tem manutenção agora que eu vi, velho. Tem, se você quebrar o bagulho, você tem que pagar. Caralho, ele fudeu. Mano, mas o cara plantou igual pro dele, né, mano? Olha lá o final. Não, ele tá fazendo, pô. Ele tá fazendo ainda. É. Tá muito lento da diabra... Sério que a gente... Tá com a porra de um Fiat Uno plantando, velho. É, fazenda Brasil, mano. E aí, Pati, você tá chegando? Tá chegando, cara. Caralho, eu já cheguei, já fui lá na fazenda, já dei um spawn no funcionário de Uno lá. Puta, mas tá bonita a nossa plantação, hein, Drizzy? Não é por nada não, mas o maluco caprichou no tronco. Não apareceu nada, hein? Pô, aqui tá tudo cagado. Não, mas foi isso aí, é do Drizzy. Isso aí é do Drizzy. Do Drizzy? Eu que fiz uma cratera, derrubei um meteoro na porra. Que, inclusive, aquele buraco que fizeram lá, eu fui tentar tampar com terra e tá tão fundo o buraco que a máquina não entra. É sério, olha aqui. Não, eu vou arrumar essa porra. Eu vou arrumar essa porra agora. Tá tão... Tá tão... Não, Pati, vem pegar a máquina aqui, mano. Falta uma só pra tu... Não, isso aqui desencana, vai ficar um buraquinho na plantação. Não, eu vou arrumar, eu vou arrumar. Tá suave. Tem um monte de bicicleta pra você levar aqui. Vai, eu vou ter que arar de novo, Pati. Não, não, tem um tamanho aqui, ó. Tá aqui, ó. É sua visar. Ai, meu Deus. Relaxa, relaxa. Calma, calma, ó. Meu Deus do céu, seu bom! Calma, tá fazendo isso. Eu acabei de arar tudo, né? Foi o NPC que jogou na minha frente. Achatar, ó. Aí, deve ser isso aqui. Ah, agora, ó. Aí, ó, Lud. Aí, Lud. Ó, ó, ó. Tá certinho agora? Não, tem um buraco maior ainda, Pati. Ô, Lud, dá pra jogar de volante? Dá. E agora, Lud? Acertei? Mais top? Não, tá ficando cada vez maior o buraco, Pati. Não é possível, mano. O Pati tá parecendo uma mineradora, velho. Olha isso, cara. Tá parecendo febre do ouro, velho. Deixa eu ver, Pati. Dá esse trator aí. Meu Deus, mano. Olha esse buraco que ele fez, cara. Alguém, pelo amor de Deus. Olha, o meu boneco some. O meu boneco some no buraco. Ele já tá mais no cu, mano. Olha isso, mano. Tem um paredão aqui, cara. Nossa, que moleque não gosta. Olha isso, velho. Olha isso. Não, mas agora ficou reto, pelo menos, né, mano? Olha lá, ó. Aqui pra cá tá mais uma reação. Tinha um botão suavizar. Tinha um botão suavizar. Eu apertei ele abaixo ele. Soavizar com o nível do bar, sei lá. Meu Deus, velho. Ai, que merda. Puta, e aquela máquina de arrumar o bagulho vai ter que alugar de novo, Lud? Que que é? A máquina vermelha lá de nivelar o seu. Sim, eu acabei de envolver. Não, deixa quieto isso aí, mano. Eu falei pra você. Não mexe, Pati. Eu acabei de arar o terreno. Não, tá tranquilo. Vamos demitir, mano. Ah, mano, eu me equivoquei. Eu tô muito triste, mano. Eu fiquei mó tempão manobrando aquela merda vermelha aqui, velho. O Pati, dois segundos cagou o que eu fiz e piorou o que tava. Ô, Lud, arruma aí. Aperta a P e vai na pazinha, por favor. Não arruma porra nenhuma, viado. Eu já fudio o bagulho. Agora a gente tem que arrumar essa porra. Ô, Pati, vendeu? Eu vou trazer outra máquina lá, mano. Vou lá, vou lá, vou lá. Pode dar. É uma máquina cheia de motinho em cima. É que até eu chegar aí você já voltou e foi. Ah, apesar que você pode começar no serviço, né, velho? Ah, fiz cagada. Eita, mano, o bagulho é gigante. Tá ligado, tá ligando. Isso, acabou o dinheiro, mano. A gente não pode ficar contratando as pessoas, não. A gente vai ter que fazer os jobs, porra. Não, isso aí ainda vai sobrar milzão pra gente, velho. Caralho, mal trampo pra ganhar mil dólar. Não pagou nem os combustível. Ó, ficou a noite. Como é que liga o... O Faroff? Tá bom. Foi o mesmo bagulho que tu descobriu, mano? Ah, é verdade. Não, é que eu sabia da lanterna, mas não do... Da... Da... Ih, é o dog. Dá pra pegar essa bonita, não? Ah, caralho, que breu da porra, velho. Pera aí, então. Tem que fazer isso aqui, aí... É... Desdobrar. Ó, tá comendo já, desgraça. Caralho. Já comeu tudo. A tiazinha tá lá no trampo, hein, mano? Vê. Baixar. Ligar. Onde você tá, Patif? Eu tô fazendo o job aqui com o cara. Como assim? Eu tô fazendo a segunda etapa do trabalho aqui, porque a primeira etapa é cortar, né, o trigo. É. Aí eu tô passando... Eu tô passando uma hélice de helicóptero aqui pelo chão, ó. É, primeiro o cara vai cortar os bagulhos, depois tem que secar, e a outra máquina vai embalar pra viagem. Achei que era um monte de moto. É, depois tem que secar, não é? Então, mas isso é... Esse é virar feno, né? Virar feno, é. Então virou feno. Aí tem que secar agora e empacotar. A canola fica marrom igual trigo? Liga a luz aí, Patif. Eu liguei, porra. Tá ligada toda já? A traseira também? Ah, tem a traseira. Não sabia, não. Tem, tem. Você viu o que tá fazendo atrás aqui. Ó, aí é V pra baixar, V pra ligar, e vambora. O contrário tá funcionando aí, mano. Eu vou lá buscar o outro trator lá, mano. É, esse aqui tá suave de fazer. Isso aqui tá secando? Tô virando. Virando? É, é a máquina de virar feno. Mas isso não é capim? Mas é uma das máquinas que veio. É, vai ter que transformar esse capim em feno, não é? É, então, agora a gente vai ter que secar ele. Eu acho que primeiro ele vira feno. Essa aqui é que embala, parece, pela aparência. Leite dá muito dinheiro. É, tudo que é produção animal, tudo que é produção animal dá dinheiro. Ovo, leite. É, a gente acaba nesse serviço aqui, a gente podia comprar um galinheiro, velho. Quanto é o galinheiro? É 20 mil. Compra logo dois, então, mano. Então, o galinheiro é 20 mil, depois tem que comprar galinha, tem que comprar ração pra galinha. Ah, então, galinha e ração já vai dar os 40 mil aí. Mano, esse trator não vai puxar isso não, velho. Já tá tirando o tratorzinho, mano? Puxa assim, puxa assim, o tratorzinho puxa tudo, mano. Puxa, puxa. Aí, ó. Tá maluco, pô? Se quiser pode subir até você aí, mano. Agora, onde que você vai passar isso aí, eu não sei não, tá? É, onde? Nos lugares que eu já passei a... Não, é que tá 5 horas da manhã, tá escuro pra caralho. Não dá pra ver porra nenhuma. Ah, só porque você falou, amanheceu. Pra mim, amanheceu. Só falar. Amanheceu. Antes de mais a ver. Nossa, virou um Transformer. Ó. O enleirador coloca o capim, o feno ou a palha em fileiras que podem ser depois recolhidas por forrageiras ou em farda dele. Caralho, que nome difícil da porra, né, mano? Caraca, o Patifo... O Patifo tá batendo de frente com o cara, mano. Não, mas o cara é burro. Mas você tá indo aonde nem... Aonde nem tá pronto ainda. Caralho, o Drizzy todo torto, velho. Não, aqui tá pronto já, mano. Ele tá mandando um Pac-Man bolado aqui, mano. Ah, ele tá jogando de snake. Ele tá jogando de snake na fazenda, velho. É muito burro, né, mano? Que burro o quê, mano? Vocês tão criticando pra caralho aí, tão fazendo um bagulho certinho. Tá dubando. Eu fazendo igual o Snake, mano. Eu começo pelas bordas e vou entrando. Ó, mas o nosso contratado ali é lento, hein? Puta vida. Mas ele vai ser... Não, o cara tá com o trator de 300 cavalos ali e... Puta que pariu, mano. Era melhor que não tivesse. É que o Drizzy tá fazendo o bagulho no maior snake depois quando vier com a outra máquina pra pegar os bagulhos, vai ter que vir full snake também. Em vez de fazer várias fileirinhas, ele tá fazendo o maior caminho de rata aqui, velho. Ele tá fazendo o maior caminho de rata. Os caras cobraram o maior caro, mano. Tem que se fuder mesmo. Olha esse caminho aqui, mano. Caraca, velho. Tá parecendo aquela explantação alienígena que os caras ficam mochando no Discovery, tá ligado? Dá pra trampar de noite também. Tem os buracos no chão. Esse, filho, na fazenda não tem esse negócio de dia e de noite. A gente trabalha sempre 24 horas por dia. A gente acordou hoje 3 da manhã. A não ser pra salvar o jogo. Aqui é igual GTA. Pra salvar o jogo tem que dormir. Mano, eu tô preocupado porque o dinheiro só desce, velho. Ele trabalhando pra caralho, o dinheiro só desce. É, eu acho que... Não tá vendendo nada. Eu acho que a nossa gestão de dinheiro tá errada. Ah, eu falo ali, explodiu, você podia ir lá vender o bagulho que já saiu lá na fazenda. Ah, não tem trator. Não tem nada pronto. É. Vocês decidiram usar o nosso equipamento no serviço, pô. Como é que eu vou fazer alguma coisa na nossa fazenda? Caralho, que vacilo, mano. Falei, vamos fazer um serviço simples. O DPS de dinheiro vai ser maior. Não, quero mexer com capim aqui, ó. Não, mano. Vamos ganhar dinheiro aqui, mano. Sempre sonhei em trabalhar com capim. Você vai ganhar. Só qualquer parada. Você vai levar, tipo, sei lá, digamos, uma hora pra ganhar 25. Se você fizer uma hora, serviço pequeno, você ganha, sei lá, 30. 25, é 10, filho. Que 25, mano? A gente teve o aluguel dos equipamentos. Pior ainda, velho. Pior ainda. O cara vai ganhar 10 mil sem contar o aluguel do equipamento. Não, mas a parte boa é que a gente aprendeu a mexer nesse equipamento. É, foi o que eu falei. Que bom. Que da hora, hein, velho. Porra. Ah, é importante, porra. Quer trabalhar na fazenda sem saber mexer nos bagulhos? Capim, velho. Capim, velho. Não é, tipo, milho. Não é soja. Mano, quando a gente tiver vaca e cavalo, vai ter que criar capim, mano. Pelo menos a gente já sabe. É verdade. Tudo isso tem um argumento.